Você fala, vou fazer tal coisa, eu quero tal coisa, eu nunca quis o BBB, nunca, sempre, até eu sempre achei que reality é ruim pra artista, né, eu mudei essa visão depois do BBB 20, porque tinha um bagulho do cara ficar pra sempre subcelebridade, ex-BBB, ex-BBB, e não vingava em nada, e era esquecido, e tipo, via reality de música, tipo, porra, The Voice, os caras somem, não muda nada pros caras e tal. É que nem lá fora, né, que os caras gravam a disco, a história. É, não. Aí, cara, aí teve o 20, aí eu tava fazendo alguns conteúdos e tal. O 20 foi qual? Do Babu, que ganhou a Thelma e tal. Aí, tipo, o 20, teve o 20, tava bombando muito por causa da pandemia, foi no início da pandemia, eu era recente, eu saí do do Pretinho, aí eu tava fazendo vários conteúdos, tudo, notícia, dava um bagulho, eu criei um quadro chamado Nego de News, eu fazia num croma, até quero voltar com esse quadro aí, num croma, e reagindo às notícias, e xingando, e bêbado, cara, fazia uma loucura. Eu bebia na época... Você faz as paradas com roteiro ou sem roteiro? Não, sem roteiro, é só tópico. Sem roteiro? Só tópico. Só coloca uns tópicos e... É, tópico e vem o improviso. Aí depois tem que cortar muita coisa. Então você é bom de interação com plateia também. Também, também. Aí, cara, os meus shows, eu tinha problema que eu produci os caras com chila nas costas. Duas horas e meia, três dias. Caramba! E os caras, puta que pariu, e eu brincando ali com a loucura. Aí, cara, um parceiro meu, foi o Potter, deu uma ideia, cara, por que que tu não começa a comentar o BBB? Tá bombando, meu, todo mundo fala disso. Aí o cara, será? Eu não gostava de ver, né? Aí será, será? Aí comentei um dia pra testar. Mas eu fiz, tipo, um react em tempo real. Peguei o celular, TV aqui, iluminação, e eu olhando pra TV, olhando o celular e comentando. Cara, o bagulho, assim, de quase 20 mil comentários. Cara, ganhei mais de 10 mil seguidores, assim, por causa do vídeo. Aí eu, caralho, meu, o bagulho tá estourado. Pô, pô, tem filão aí, né? Aí comecei, toda vez que tinha eliminação, prova do líder, coisa importante, comentava. Meu, por eliminação, ganhava de 10 a 15 mil seguidores. Eu estourei, assim, o Instagram por causa disso. Tipo, bati um milhão por causa do BBB. Aí eu, caralho. Aí, tipo, assim, foi... Começaram a me associar muito ao BBB. Fiquei refém. Eu tava no aniversário, ia ter eliminação, tinha que ir embora. Tu fica refém, né, do conteúdo. E daí, e também teve um outro bagulho que quando acaba o negócio ali que tá te dando um hype, tu fica assim, putz, e agora? Qual é o próximo passo? Porque o bagulho é muito alto, né? Aí agora o que eu vou fazer? Tipo, eu tenho que ter alguma coisa pra preencher. Daí o brasileirão tava parado por causa da pandemia também. E daí as pessoas começavam a dizer assim, cara, tu tem que ir pro BBB, não sei o quê, porque tu é muito louco, ia ser foda tu lá. E eu fiquei pensando, porque eu comecei a analisar. Cara, os caras do 20 mudaram de vida, foi diferente dos outros. Porque a galera assistiu muito, tava todo mundo em casa. Aí eu pensei, cara, quando vê, é uma... Não é só o prêmio no final. Não, cara, é tu ir. Às vezes o cara que ganha o prêmio é o que menos ganha dinheiro, cara. Porque depois só de publi, não sei o quê, Instagram e as coisas. Mudou muito essa parte, né? Mudou muito. E não tem isso, tipo, mais assim, ah, tu tem que entrar e gerar conteúdo, ser artista, ator. Não, cara, tu te transforma em alguma coisa. Ou a tua imagem já conta a presença VIP, a personalidade do cara. Aí, cara, eu tava numa produtora que os caras entraram em contato com a produtora no fim do ano de 2020 pra saber se eu me interessava de participar. Os caras sondaram, então? É, aí eu, tá, vamos lá. Daí tinha que fazer umas entrevistas, fiz várias por vídeo, assim, com os caras e tal. Aí foi, acho que... Isso que mês, mais ou menos, assim? Ah, cara, acho que em outubro, assim. Aí a gente falou, aí os caras, beleza, a gente vai analisar, porque estavam falando com um monte de gente, e vão dar um retorno. Cara, ficaram até dezembro sem falar nada. Aí eu pensei, ah, beleza, né, cara. Cara, em dezembro do nada, os caras, assim, meu, a gente quer ele, se ele quiser e tal. Aí eu, putz, eu quero. Aí foi assim a parada.